...brasileira de normas técnicas, a ABNT, para a troca de cada produto. O fluido da caixa de direção, por exemplo, pode até atrapalhar quem dirige. Se for colocado um fluido incorreto para o veículo, existem vários tipos de fluidos, pode causar o quê? A direção pode ficar dura, fazendo barulho, ou até causar vazamentos no sistema de direção hidráulica do veículo. O mecânico alerta também para o perigo de uma troca errada no óleo de freio. Eu tive um caso real, alguns anos atrás, em pré-feira de Natal, o cliente foi no poço de combustível e completou o fim de freio. Só que o cliente se trocou, o cliente se estabeleceu em um grau de pano freio. Conclusão, ele ficou sem freio. Passou o Natal e ano novo, aguardou a vontade de férias, acabou de fazer a manutenção dele. Outra cilada muito frequente na hora de abastecer o carro é em relação ao óleo do motor. Você não pode chegar no poço de combustível, mal desligou o motor, enquanto estava acessando, abre o capô, vai lá, puxa a beta de óleo e já mede. Não adianta. O certo é fazer a medição num local plano e esperar 10 minutos para isso. É o tempo do óleo escoar até o fundo do motor. Você chegou no poço de combustível, desligou o motor, não esperou que tenha 10 minutos, é claro que vai faltando óleo. Porque o óleo está espalhado em várias partes do motor. Aí você coloca meio litro de óleo no motor. Depois que esfriar 10 minutos, o talpão não vai ver, ele está acima do nível. E o que pode acontecer? Pode causar vazamentos, pressão, sujar velas e até chegar a ponto de danificar o motor do carro. No caso da água do radiador, o produto que gerou a denúncia mostrada no início da reportagem, não há razão para trocar com frequência e o próprio dono do carro pode conferir o nível. Se não colocar um aditivo recomendado para o modelo do carro, eles vão ser um sério problema. A dica do mecânico é deixar o frentista abrir o capô somente para completar o nível de água do limpador de para-brisa. Para qualquer outro produto, o painel do carro vai avisar se estiver em falta. Costumo dizer o seguinte, o carro fala. Qual assim isso que eu tenho? O carro fala. No painel do veículo tem várias informações. Consulte o manual, tem o manual proprietário, sempre no cartão de roupas, para não ter dor de cabeça. Agora pode faltar água.